A onda que é viajante Não te esqueças de perguntar Essa estrela tão distante Tem brilho de diamante Para a noite se enfeitar A praia de areia fina Toda em volta em maresia Deixa a onda pequenina E a duna que é colina Onde nasce a poesia E a gaivota bravia No embalo de guitarra Ensina-lhe a melodia Que despontou certo dia Na voz de violeta barra E ao carteiro de Neruda Poeta sem o saber Podes dar-lhe uma ajuda Não um verso que o iluda Se tem ganas de escrever E ao vento seco e rude Que já varra o areal Pede-lhe agora que mude E que plante num açude Os poemas de mistral E dos poetas que cantam A paz apenas sonhada Tenta saber Como encantam E escrevendo Nos espantam Com a alma forçada E a gaivota E a gaivota bravia No embalo de guitarra Ensina-lhe a melodia Que despontou certo dia Na voz de violeta barra E ao carteiro de Neruda Poeta sem o saber Podes dar-lhe uma ajuda Não um verso que o iluda Se tem ganas de escrever E ao carteiro de Neruda Poeta sem o saber Podes dar-lhe uma ajuda Não um verso que o iluda Se tem ganas de escrever 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 Escrever